Opa, tudo bom, guri? Piado Gilmarzinho tu, né? Sim, o piado Gilmarzinho, guri, é aquele que tem uma quedinha por whisky saborizados. O teu forte é maçã com canela, mas tu ataca também no Jack de Mela. Opa, guri, tu mesmo, guri, tu mesmo. Será que eu vou ter que falar pra Marlene quando chega em casa, direto com essas tuas anarquias, guri? Eu sei que tu tem uma savera, tem a saverinha que toca esses cheques no strone. A ideia eu acho, né? Eu acho que encerramos por aqui, não consigo mais nem falar no telefone, guri. Desculpa aí, piado Gilmarzinho. Sim, sim, se tu quer deixar o teu tordilho negro no gabarito, que nem eu te falei, é cogralha, guri. Ele só tá terminando o chevete do Miltinho, se tu quiser, depois ele já deixa o teu pronto pro final de semana. Coisa boa. Tá bom, querido? Abraço. Tchau. 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 Tchau.